Boa tarde, amigos. É o décimo dia de isolamento social que todos estamos fazendo em função da infecção pelo coronavírus. É muito importante que nos mantenhamos em casa. Como médico, eu recomendo, fiquem em casa, mas não abandonem o mundo, o mundo que vocês sempre viveram. Conectem-se com as pessoas, especialmente os mais idosos, para evitar as depressões que são muito comuns em pessoas que se isolam do mundo. Portanto, liguem para os seus amigos pelo telefone, gravem mensagens e conectem-se diretamente, como eu estou fazendo aqui com outros, e conversem através da imagem, do som, com os amigos. Aqueles que gostam de ir para o boteco, que gostam de ir para o cinema, que gostam de ir para os clubes, para ver uma partida de futebol, que gostam de ir para a igreja, que gostam de ir para o shopping, enfim. Façam como se vocês estivessem fazendo a mesma coisa, só que de casa, através dos vídeos e áudios que estão disponíveis em plataforma, gratuitas para todos. Não deixem de fazer isso. É muito importante que todos se comuniquem com todos. É importantíssimo, nessa hora, que nós estamos fazendo esse retiro social para proteger a nossa vida, que nós não abandonemos o mundo em hipótese alguma.